E olha, mais uma troca de técnico no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, desta vez em Dourados. Reinaldo Alexandre deixou o comando do 7 de setembro após a derrota em casa para o Itaporã na última quinta-feira. Ele continua na comissão técnica, agora como auxiliar do novo comandante, Cláudio Roberto. E olha, o repórter Luiz Roberto Fileto conversou hoje com o treinador pela manhã. O novo comandante do 7 de setembro se apresentou hoje, logo pela manhã, para os jogadores. Já bateu um papinho. No currículo, ele foi campeão em 2007 e em 2012 pelo Águia Negra de Rio Brilhante. Vamos bater um papo aqui com ele, o Cláudio Roberto. Professor, qual que é o novo desafio a partir de agora na equipe do Tricolor Douradense? O desafio já é logo amanhã, né? Temos um enfrentamento, um confronto direto com o Iviema. E é importante a equipe estar concentrada, estar preparada, motivada, porque é um jogo de mobilização, né? E a gente espera começar a ir com o pé direito, com uma grande vitória, para entrarmos de novo no caminho da classificação. Já tem acompanhado a equipe, professor? Sim, eu vi o vídeo dos últimos três jogos, né? É ofício do treinador acompanhar o que acontece, comigo não é diferente. É uma equipe que tem qualidade, com um pouquinho de tempo de trabalho e de treinamento. Eu acredito que é uma equipe que vai crescer muito na competição. Muito obrigado pelas informações, Luiz Roberto Fileto, para o Globo Esporte.